Fala galerinha do Zé Artes! Cês tão bom? Eu tô bom! Hoje resolvi experimentar essa arte que todo mundo anda fazendo, a arte na mancha de café. Não sei como chamam essa arte, se alguém souber coloca aí nos comentários. Vou fazer o Goku Instinto Superior, usei café solúvel para quem quiser saber. Um cheirinho de café muito bom! Agora vamos dar um tapas na cara do Goku. Pronto, agora vamos fazer a Line Art do desenho. Pronto, está feita! Agora vamos na minha parte preferida que é a pintura. Vou dar uma acelerada no vídeo e deixar vocês com o processo. Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 Muito obrigado a quem viu até aqui e até a próxima.